A Comissão Eleitoral diz que o presidente Turu Kenyatta ganhou a repetição das eleições com 7 milhões e meio dos votos dos 98% depois de um maior grupo da oposição ter boicotado a eleição. Somália, número de mortos aumenta para 25 depois do ataque de quase 12 horas a um hotel no sábado 28 de outubro em Mogadiscio. Nigéria, mais de 6 mil recrutas têm treino básico nas instalações do exército nigeriano na cidade de Zaria, como parte de uma parceria com o exército britânico. Libéria, Prémio Nacional pelo Excelente Contributo para a Libéria, entrega ao primeiro comandante Timotin de capacetes azuis chineses pelo seu trabalho no país. Etiópia, Primeiro-Ministro Almaryan Desalem diz que a liderança colaborativa com a China promoveu o rápido crescimento da economia.